Basta dia a mim que é bom e só me um gol Nushi, escute a mim Mami, bastará tu me dindula a mim que é bom e só me um gol De verdade o que é meu, bota a runga com o meu coração Todos estão agora, me tá acariciado de morea com minha melodia de amor Mami, de mi cara, confesame, tu voe é meu show Rora a mim, mira a mim que é bom e só me um gol Algo, 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 algo Não tem medo, mami, por favor, só me um gol Tocos, tucos, tucos, tucos Aqui não tem nada com o possível Ai, 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 ai Abri meu coração Tanto Que sabe que bota sin ti Ora me passa maina Besa, bro, baby, como da de mim Que sabe que bota sin ti Ora como está nos dos haciendo Que sabe que bota sin ti Ora me passa maina Besa, bro, baby, como da de mim Que sabe que bota sin ti Agora como está nos dos haciendo amor Oh, 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 oh Tocos, o meu amor Mulhaga, minha amor, pavô, pai de imperdição Oh, mami, mira, bumi, que vou visar Algo, 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 algo No tenes medo, mami, por favor, visame Tu gosto, tu gosto, tu gosto Aqui não tem nada com o positivo Daio, daio, daio Abrimos o coração Tanto Que sabe que bota sin ti Ora me passa maina Besame, baby, como da de mim Que sabe que bota sin ti Ora como está nos doces, yeah Que sabe que bota sin ti Ora me passa maina Besame, baby, como da de mim Que sabe que bota sin ti Ora como está nos doces, yeah Que sabe que bota sin ti Ei, não, eu vou te passar com a mão Aqui, não, eu vou te sentir Tu chibi-sam Me gusta que eu vou te chamar Minha me fa Strip, bati-me de trip E a minha tinta que tem amor Devo levo É coisa vira hot Forra logo com minha anha Por chispa Baby, não está assim, amor Acá me mostravo Paritriki com a por Minho que é assim, pura No! Não sabe como eu te sentir Me passa Mainan uri, baby No Não Não sabe como eu te sentir Me passa Mainan Me passa, prod Somos, baby Como discipline E não sabe como eu te sentir Agora como eu estamos nos dois Hacendo amor Ah 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 Será uma dai-aias Então eu te amo Já me encerra depois Oh Oh